Olá, pessoal. Muito boa tarde a todos. Eu sou o professor Marco Aurélio e essa é a nossa apostila de sistemas digitais. Nós estamos ao vivo pelo YouTube, então quem estiver aí ao vivo pelo YouTube pode fazer a sua participação por meio da área do chat. Hoje é o dia 21 de novembro de 2022. Neste momento são precisamente 17 horas e 54 minutos. Nós estamos na unidade 7, Circuitos JK. E nós estamos no capítulo 14. Minimização do contador síncrono JK. Vamos ler então aqui o texto. Estamos com uma travada aqui, mas vamos lá, sem o marcador mesmo, vamos fazer a leitura. Ah, destravou aqui. Leímos. No capítulo anterior, foi apresentado o método de projeto de contadores síncronos JK por meio do uso dos comandos com memória, hold e invert. Os comandos sem memória, set e reset, podem ser empregados a fim de gerar uma interessante redução no tamanho do circuito. Um bit binário possui apenas 4 possibilidades de transição. Então, vamos lá, nós tínhamos o modo datum. Vamos lá, e o modo toggle. Ok, então aqui no modo datum aqui, nós temos aqui os comandos sem memória. E aqui no modo toggle, nós temos os comandos com memória. Então, aqui, vamos ajeitar isso aqui também. Então, aqui nos comandos com memória, nós temos o hold e o invert. E aqui, nos comandos sem memória, nós temos o set e o reset. Então, aqui, nos comandos com memória, j é igual a k. E nos comandos sem memória, j é igual a barra k. Os dois modos de operação do flipflop, flipflop e JK, são ok. Cada um dos quatro comandos possui um elemento no simulador de circuitos. Comando, vamos lá, então são os quatro aqui. Sete, reset, hold e invert. Elemento. Elemento. Então, aqui a tabela um. Os comandos e os elementos correspondentes. Vamos lá. Vamos lá. Pronto. Aqui a tabela dois. É preciso saber identificar quais comandos efetuam determinadas transições. Nesta identificação, é preciso separar os comandos quanto a possuírem ou não memória. A ocorrência das irrelevâncias nos comandos do... É, mas eu não fali ainda sobre isso aqui. Cadê aqui? Aqui está fora de ordem. Por que será que ficou fora de ordem? Vamos levar isso aqui para lá, então. Cada um dos quatro tipos de transição pode ser efetuado por meio de um comando com memória. Conforme... Conforme... Apresentado em... Na unidade anterior... Anterior... O... Flip-Flop... Flip-Flop... Deiton... Também... Isso daqui eu posso até colocar aqui. O Flip-Flop Deiton... Pode ser operado de duas formas. Vamos lá. Então aqui eu tenho o modo Datum. É isso aqui. Ele opera em malha aberta e no modo Toggle ele opera em malha fechada. Ok. Então aqui... Malha aberta aqui é... Sem... Realimentação... De... Barra Q. E malha fechada aqui é... Com... Realimentação... Realimentação... De... Barra Q. No... Modo... Toggle. O... Flip-Flop... Deiton... Emprega... Um... Uma porta... Lógica... É... Da qual... Uma das... Entradas... É... Realimentação... Barra Q. É... Barra Q. E a... Outra... Entrada... É... O sinal de... Controle... Que... Permite... Configurar... O... Comando... Com... Memória... Vamos ver... Aqui... Aqui... Nós temos que colocar... Aspas... Vamos lá... Vamos lá... Então... Aqui... O... Controle... É... Zero... A... A... É... Short... Age... Como... É... Yes... A... Entrada... Date... Recebe... Barra... Que... Barra... Que... Efeito... Toggle... É... E... 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 Invert... E... Aqui... Ficou em... Itálico... Só... Estou achando que está dando uma... Lerdeza aqui... Vamos lá... Então... Aqui... É... Invert... Então... Agora... Controle... É... Um... Short... Age... Como... Not... Entrada... Denton... Recebe... Que... Efeito... Hold... Ok... Perfeito... Agora... Nós... Podemos... Ir... Aqui... Para... O... Circuit Maker... Para... A gente... Desenha... Essas... Então... Vamos... Vamos... Agora... Para... O... Mr. Circuit Makerson... Vamos... Ver... Pronto... Vamos... Vamos... Colocar... Um... 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 Led... Aqui... Na entrada... Para... A gente... Monitorar... Aqui... Entrada... É... Que... Ok... Então... Aqui... Tá... No... Hold... Agora... Vamos... Pro... Invert... Agora... Aqui... Tá... No... Hold... Ok... Então... É... É... Figura... é o flipflop D operando no modo Tuttle. Pronto, aí está. Agora tem o modo RS, que é o modo de mara aberta, que acho que até vale a pena colocar aqui. Acho que vale a pena. Então esse aqui é o modo Tuggle e esse daqui é o modo, vamos colocar aqui, modo RS. Então ele é mais simples, não tem nada disso aqui. Então esse aqui é bem simples, ele opera em mara aberta, então aqui eu tenho o set e o reset aqui. Modo Dayton e no modo Tuggle, respectivamente. Ok. A proposta do flipflop JK é a de incorporar esses dois modos de operação em um único dispositivo, sem a necessidade de incorporar uma realimentação externa. considerando que são duas possibilidades de operação, é necessário incorporar um bit de entrada para atuar como seleção de modo de operação. os dois circuitos acima possuem apenas uma entrada de dados. sendo assim, o flipflop JK emprega duas entradas. Pronto. Vamos lá, então aqui as transições aqui, aqui então nós vemos quais são os comandos. Então de zero para zero pode ser o hold ou pode ser o reset. de zero para um pode ser o invert ou o reset. De um para zero pode ser o invert ou reset. De um para um pode ser o hold ou o set. 0, 0, 0, 0, 1. 1, 1 e aqui 1, 0. Aqui é 1, 0, 1. Aqui é 1, 0, 1, 1. E 0, 0, 0. Cada uma das quatro transições pode ser efetuada por meio de dois mandos JK. Cada um desses dois comandos é ativado por meio de dois bits de entrada JK. Nesses dois comandos um dos bits é igual e um dos bits é diferente para as duas opções. Quando o valor do bit é diferente na comparação entre os dois comandos, este bit é irrelevante. Ok. Eu só agora a gente terminou. Aqui são duas páginas longas aqui. Ok. Então essa aqui é a tabela de transições JK, que é uma tabela bastante importante para nós. Então essa tabela aqui é bom decorar, porque ela vai ser muito usada. Então pessoal, 33 minutos já está bom. Nós prosseguimos esse capítulo aqui na próxima live, no próximo vídeo. Até mais pessoal. Tchau.